Nem boatos corriqueiros Cá estamos nós outra vez Com as malas carregadas Para buscar deixar ficar Com cânticas engraçadas Boa noite a quem cabeio Boa noite a quem cabeio É para cumprir a regra Também te dou boa noite Carminha, minha colega Abre-te, minha garganta Abre-te, minha garganta Tenta-me aqui ajudar Tenta-me aqui ajudar E a janta já é tão rouquinha De andar o mês a cantar Boa noite vos maldade Já passa da meia-noite Boa noite vos maldade Boa noite vos maldade Com um abraço do coração A todos quero saudar Para o tocador e sergaceira Que nos tantos aqui a acompanhar Agrada-me o teu cantar Agrada-me o teu cantar E são pontos interessantes Diz o velhinho ditado Que a vida são dois instantes Eu vou vos louvor confesso Aos meus queridos imigrantes A quem dou louvor confesso A quem dou louvor confesso Desejo-vos boas férias Que tenhas um bom regresso E nas terras por onde andais Que tenhas muito sucesso Vai ser adeus que eu peço Vai ser adeus que eu peço Aos imigrantes a ajudar Aos imigrantes a ajudar Que tivestes um bom regresso Que tenhas saúde para regressar Com um pensamento a ajudar Com um pensamento a ajudar Pode-se sentir orgulhoso Pode-se sentir orgulhoso Que a vinda é cheia de alegria A partida é tão gostoso Isto é uma rodagem Oh meu santo milagroso Isto é uma rodagem Isto é uma rodagem Ao regressares ao estrangeiro Que tenhas boa viagem Reparem na tua imagem Reparem na tua imagem Que são cantigas de mestre Também queria aqui saudar A minha colega celeste A minha colega celeste Fala a voz de um experiente Que ela está dentro da sala E também está aqui presente E agora escutei-me bem Que aqui ninguém vai falhar Que nós vimos de melgaço Vimos uns dois de trabalhar Vimos uns dois de trabalhar Não é o que mais me convém Que aquele que mais trabalha É sempre o que menos tem Nunca vi que é trabalhar Enriquecer-se ninguém Mas a viver sem trabalhar Se anda aí tanto gandulo Quem vive bem e não trabalha Anda na droga ou é chulo Vamos lá Vamos lá